A Justiça Brasileira acaba de tirar todas as páginas novas do Pabllo Marçal. Galera, isso aqui já passou do limite. Não é possível, não é possível o negócio. Não é possível que vocês não estão vendo isso aqui acontecer em tempo real e ao vivo no Brasil. Olha só, eu nunca fui um cara que gostava do Pabllo Marçal. Eu já vi muitos conteúdos dele. Naquelas treta que ele teve lá, que ele virou bem, eu peguei um ódio mortal dele. Só que depois que ele foi lá no Rio Grande do Sul, ajudou o povo lá, eu também fui. E eu vi o coração que esse cara tem, eu comecei a rever os meus pensamentos sobre ele. E por isso que faz dica, eu vim fazendo vídeo aqui. Até hoje, agora, no momento que nós estamos agora, não existe candidato melhor que o Pabllo Marçal para São Paulo. Mas como eu já disse em outros vídeos, é possível, é possível, tá? Que ele perca esse cargo de candidato a prefeito. É possível. Tudo é possível no Brasil que a gente vive hoje. Então, o único recado que você de São Paulo pode dar é ir lá e colocar o Pabllo Marçal é no primeiro turno. Vai ser um tapa na cara de toda essa velha política que tá assombrando, assombrando. Eu nunca vi perseguição no nível do que estão perseguindo esse cara agora. Nunca vi, galera. Então, a hora de mudança é agora. Compartilha esses vídeos no grupo. Acabar de derrubar todas as páginas do coitado do Pabllo Marçal. Coitado por Pabllo Marçal. Obrigado.